Ora, nesta tabela é-nos indicada a posição S de um motociclista para T entre 0 e 3, incluindo o 0 e o 3. Isto significa apenas que T faz parte do intervalo, ou T está no intervalo entre 0 e 3. E nós vemos isto mesmo aqui. A nossa distância S é medida em metros e T é tempo em segundos. Neste exercício, assumimos que o motociclista está a acelerar durante um período de 3 segundos. E eles dão-nos esta informação. Isto é o tempo entre 0 e 3 segundos, e aqui temos a distância correspondente que podemos ver em função do tempo. E eles chegaram à conclusão de que a velocidade média para T entre 1,5 e 2 era 23 metros por segundo. E nós podemos verificar isso. A nossa variação na distância é 11,5. A nossa variação no tempo é 0,5. Ora, 11,5 a dividir por 0,5 é 23, o que faz sentido. Depois, eles dizem-nos a velocidade média para T entre 2 e 2,5. Portanto, a nossa variação na distância sobre a nossa variação no tempo, ou seja, a taxa média de variação. Dizem-nos que é 31,8 metros por segundo, ou seja, a nossa taxa média de variação no intervalo de 2 a 2,5 será de 31,8. E pedem-nos para estimar a velocidade instantânea em T igual a 2 segundos. E utilizar este valor para escrever a equação da reta tangente a S de T no instante T igual a 2. E podemos tentar aproximar o declive da reta tangente aqui mesmo. Aqui, quando T é igual a 2 segundos. Utilizando a média dos declives das retas tangentes entre 1,5 e 2 e entre 2 e 2,5. Essencialmente, para aproximar o declive da reta tangente, nós vamos utilizar estas duas taxas de variação aqui. A média destes dois declives. Então, vamos lá fazer isso. Ora, a média vai ser 23 mais 31,8 a dividir por 2, que vai ser igual a 54,8 a dividir por 2. Ora, 54,8 a dividir por 2 é 27,4. Logo, o nosso resultado é 27,4. E podemos utilizar isto como a nossa aproximação para a taxa instantânea de variação para o declive da reta tangente. E agora, temos mesmo que descobrir que a equação é realmente, porque eles não querem apenas o declive. Portanto, isto é o declive. Mas o que nos pedem é uma equação reduzida da reta. Eles recordam-nos que T é a variável independente. E quando estamos a fazer algo como isto, estamos a aplicar a definição de reta. Uma reta tem sempre um declive constante. E vamos imaginar se escolhermos um ponto aleatório nesta reta, um ponto de coordenadas T, S, um ponto aleatório na reta tangente, o declive entre este e aquele ponto vai ser sempre constante. Logo, qual é o nosso declive entre este e aquele ponto? Bem, a tua variação em S vai ser S menos 30,2. Isto tudo sobre a nossa variação em T, que é T menos 2. E isto é igual ao declive. E em qualquer sítio, ao longo desta reta tangente, vamos ter aquele declive 27,4. E depois, multiplicamos os dois lados por T menos 2. E para colocarmos na forma de uma equação reduzida, basta resolver em ordem a S. Logo, isto é a mesma coisa que S menos 30,2 igual a 27,4 vezes T menos 2. Ou seja, 27,4 T menos 2 vezes 27,4 mais 30,2. O nosso S vai ser então igual a 27,4 T menos 54,8 mais 30,2. Efetuando os cálculos e simplificando, ficamos com a equação reduzida S igual a 27,4 T menos 24,6. E aí E aí E aí E aí